Vamos com as principais ocorrências registradas ao longo desta semana nas cidades que integram o 7º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, edição desta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2023. Hoje, com Clécio de Paulo. Olá Clécio, seja bem-vindo. Olá Denis e nossos queridos ouvintes. Segunda-feira, 30 de janeiro. Vamos então para a ocorrência desta segunda-feira. Lagoa da Prata. Ação da Patrulha Rural resulta na recuperação de gados furtados. A Polícia Militar foi acionada em razão de um furto de uma vaca e quatro novilhas ocorrido em uma fazenda na zona rural de Lagoa da Prata. De imediato, equipes da Patrulha Rural realizaram dirigências e, após buscas, localizaram todos os animais na varanda de uma casa na região do fundão. Não se encontrava nenhum morador na residência rural e a Polícia Militar segue em intenso rastreamento da autoria. Ainda em Lagoa da Prata, a Polícia Militar recupera material furtado de linha férrea, realiza prisão de autores e apreende veículo com placa adulterada. A Polícia Militar recebeu denúncia de que dois indivíduos que se encontravam em um veículo no distrito de Martins, Guimarães, estariam subtraindo materiais de uma linha férrea. De imediato, policiais militares realizaram rastreamento e abordaram um carro na MG 429, onde se encontravam dois suspeitos, um de 46 e outro de 59 anos de idade. No interior do automóvel, foram encontradas diversas embalagens contendo grampos, placas e pregos de sustentação de linha férrea, num total aproximado de 500 quilos. Ainda durante vistoria veicular, foi constatado que a placa traseira do carro estava adulterada. Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, junto ao material localizado. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado. Terça-feira, 31 de janeiro. Em Lagoa da Prata, a polícia recupera celular furtado e autor é preso. A polícia militar foi acionada após furto de um celular no bairro Marília, em Lagoa da Prata. De imediato, militares iniciaram rastreamento e localizaram o autor, de 37 anos, que é contumaz na prática dessa modalidade delituosa. Com o autor, foi localizado o smartphone subtraído. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil para demais providências. Em Morada Nova de Minas, polícia militar apreende droga e dupla é presa. No bairro Varginha, militares realizaram abordagem de um jovem de 21 anos de idade e de uma mulher de 28. Durante buscas, localizaram uma pedra de craque. Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Quarta, primeiro de fevereiro. Policiais militares apreendem revólver e o homem é preso. Durante patrulhamento pela região central de Pompéu, militares abordaram um veículo conduzido por um homem de 27 anos. Durante buscas no automóvel, foi localizado um revólver calibre 357, desmuniciado e sete munições intactas do mesmo calibre. O veículo que o autor conduzia não estava devidamente licenciado, sendo este removido para o pátio credenciado. Diante dos fatos, a arma de fogo foi apreendida e entregue na Delegacia de Polícia Civil. Diante dos fatos, o autor foi preso, a arma de fogo apreendida e entregue para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. Quinta, 2 de fevereiro. Moema, polícia militar desencadeou Operação Novo Ciclo 2. A Polícia Militar desencadeou no município de Moema a Operação Novo Ciclo 2, cujo objetivo principal foi a repreensão sistemática da incidência de crimes violentos, bem como a preservação da ordem pública. Participaram da Operação o comandante da 7ª Região de Polícia Militar, Coronel PM Wemerson Lindo Pimenta, do 7º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel PM Luciano Antônio dos Santos, militares da 50ª Companhia PM, efetivo oriundo da sede dessa unidade de execução operacional, além de policiais da 7ª Companhia PM de Policiamento Especializado e da 36ª Companhia Tático Móvel, que foram empregados em apoio e recobrimento aos pontos de operação. A Polícia Militar trabalha para garantir aos cidadãos maior sensação de segurança, destacando-se a política de priorização do policial na rua. A atuação de segurança pública possibilita que as armas irregulares, drogas, materiais ilícitos e pessoas suspeitas sejam tiradas de circulação e que os programas de prevenção à criminalidade sejam potencializados. Foram empregados 45 policiais militares, 15 viaturas, um semovente, cão, na operação, a qual ocorreu em Moema e obteve os seguintes resultados. 15 pinos de cocaína, 19 tabletes de maconha, 11 mandados de busca e apreensão cumpridos, 3 pessoas presas, 1 revólver calibre .38, 4 munições calibre .38, 3 buchas de maconha, 2 máquinas de cartão, 1 balança de precisão, 5 celulares, R$ 70 em dinheiro apreendido. Após denúncias, policiais militares compareceram a uma fazenda na zona rural de Morada Nova de Minas, onde localizaram uma motocicleta. Foi constatado que o veículo havia sido furtado em data pretérita, na cidade de Belo Horizonte. Um homem de 34 anos foi preso por receptação. O veículo ficou à disposição da polícia judiciária. Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo ao povo mineiro.